Estou em Delhi, está sendo uma viagem fantástica, completamente diferente, parece que eu até mudei de país. Incrível como que a Índia tem essa mudança drástica de ambiente quando você muda de um lugar para o outro. Delhi é uma loucura, o trânsito é uma loucura, as pessoas são extremamente diferentes aqui em Delhi. É uma Índia verdadeira, é uma Índia pura e Delhi é onde todos nós, brasileiros, recebemos as informações, vem daqui, vem de Delhi, né? Todas as pessoas que você vê compartilhando qualquer coisa a respeito de alimentação, a respeito de adoração, a respeito de qualquer coisa assim, vem de Delhi. Delhi é uma grande cidade, muito bem desenvolvida, mas também tem muita coisa ainda muito tradicional. Você vê os dalats, você vê os homens ricos, as mulheres você vê muito eu nu, são os homens que são castrados. Você vê muita coisa aqui em Delhi e eu vou tentar mostrar isso tudo para você de uma forma bem dinâmica e ver a diferença da parte de Radarabat. Agora nós estamos em Delhi, vamos pegar o tuk-tuk aqui, é festival em Delhi, está sendo um dia totalmente cheio. Nós estamos numa época de festival, opa, quase que me pega aqui. Então, o trânsito está assim, uma loucura, mas dá para afirmar muita coisa legal, o clima está legal, não está tão quente. E é isso aí, vamos de novo. O meio de transporte que a gente usa mais aqui é o tuk-tuk. Você anda de tuk-tuk para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Acaba... É... Estou te oferecendo as coisas. Joia. Não? Eu não quero. Não. Cara, estou muito cansado, estou tentando resolver uma questão aqui e estou muito cansado, muito cansado. Para sentar ali, mas eu não consigo resolver essa questão da minha passagem e melhorar o som para vocês também. Gente, outra coisa interessantíssima aqui... Olá. É... O Uber. O Uber daqui, ele tem algumas opções que no Brasil não tem. Como você está vendo aí, observa. Nós temos aqui o TEP, que é o... Só um minuto. Como eu posso dizer o tuk-tuk? É, nós temos o OTO, tem o carro, que você aluga, mas também você tem a opção de alugar carro por hora, através do Uber, com várias paradas e com limite de quilometragem. É muito melhor você usar o aplicativo que para comprar, porque você evita barganha, né? Porque é barganha demais, isso desgasta muita gente, porque eles sempre querem obter alguma coisa do estrangeiro e achar que o estrangeiro tem mais dinheiro. Isso acontece em cidades turísticas, como Rio de Janeiro também, brasileiros também fazem isso muito com os americanos. Então, assim, para evitar barganhar, vai nos aplicativos como o Uber, aqui tem o Uber Eats, se você quiser comer ao pedido e confiar. E é isso aí. E eu vou mostrar para vocês aí também, um pouquinho do meu dia a dia aqui, de uma forma dinâmica. Eu não estou conseguindo gravar da forma que eu queria, mas muita coisa legal, estou trabalhando demais. E peguei dois dias aqui de desinteria, passei mal. E olha que eu escolhi, muito bem escolhi os lugares de comer. Eu caio num erro, um erro amador é você não comer... Você não comer comida que não seja local. Se você for para qualquer lugar, você vai para a Tailândia, come comida tailandesa. Você vai para a Índia, você vai comer comida indiana. O que eu fiz? Eu fui comer uma comida árabe e passei mal. Então, não é saudável mesmo. Você tem que comer a comida do local e preferencialmente onde tem muitos locais comendo. A rotatividade de comida é maior e por a rotatividade de comida ser maior, você corre menos risco de pegar uma bactéria porque está sempre cozinhando, está sempre trocando a comida, está sendo comida fresca. Então, assim, o frango chega e já cozinha. Aqui, eu não tenho tanta noção. Aqui, às vezes, eles vão cozinhar. O que eles fazem? O frango está ali, eles colocam o frango. Às vezes, o frango fica fora do congelador durante um período. E aqui, geralmente, é muito quente. O frango estraga, eles cozinham o frango daquele jeito mesmo. Você come, às vezes, você não sente o gosto do frango estragado, mas o frango já está passado. É uma coisa complicada, por isso eles usarem muito tempero. Então, assim, preferencialmente, sempre, quando você estiver em qualquer lugar de viagem, dê preferência e comer comida local. Preferência onde tem muita gente comendo, restaurante local, restaurante onde tem muita gente comendo porque a probabilidade de você passar mal com essa comida é muito melhor. Legenda Adriana Zanotto